Mas aí colocando o guarda-sol para não apagar a fogueira, o guarda-sol sobe, por causa da temperatura do fogo. Mesmo assim é o balão e quando tem aquele, quando há um aquecimento também na atmosfera e sobe também, é o mesmo efeito. Tem uma explicação científica para isso, daqui a pouco vai voar.